Um dos pontos turísticos mais conhecidos do Rio Chupim, que integra a Rota das Cachoeiras em Coronel Vivida, a Cachoeira da Alemoa, praticamente desapareceu neste domingo. O local é frequentado pelas pessoas de toda a região, principalmente nos fins de semana, pela beleza natural e bauneabilidade. As imagens registradas por Leonir Rakowski do site PB Urgente mostram a força das águas do rio, que provocaram estragos em várias localidades ao longo de seu percurso no sudoeste do Paraná.